Pessoal, boa noite. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Temos mais uma live fora de hora, mas muito especial, porque o convidado é muito especial. Litor, deixo para você, então, o meu boa noite e gostaria, então, que você introduzisse o nosso convidado dessa noite, Litor. Nosso convidado é um piloto de projeção internacional, um dos principais pilotos do Brasil, mas é um piloto bastante fora da caixa. Normalmente, quando você fala com piloto, você fala de automobilismo, automobilismo e automobilismo. Esse tem um mundo muito mais abrangente, é um homem do século XXI, uma pessoa com vários pontos de interesse e nós vamos abordar todos esses pontos de interesse. Boa noite, seja bem-vindo, Lucas de Graça. Boa noite, Lito, boa noite, Cássio e todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa live. É um prazer estar aqui. Eu gostaria, antes de tudo, falar com você sobre esse tema, que é um tema que está tomando conta da Fórmula 1 hoje em dia, limitação de orçamentos. É claro que a espiral inflacionária da Fórmula 1 está fora de controle, controle, mas você acredita que seja viável se estabelecer um limite, que isso é controlável, que isso vai ser politicamente aceito, porque tem uma força como a Ferrari, que tem um poder diverto, esdrúxulo ou não, ele está lá. Qual é a sua visão disso, Lucas? Olha, Lito, essa pergunta é muito interessante e não tem a menor chance de um cap, de um controle de custo funcionar na Fórmula 1. A Fórmula 1 perdeu o balanço entre os três pontos principais, quando você tenta, desde quando a gente criou a Fórmula E, enfim, e outros negócios que eu estava envolvido dentro do automobilismo, você precisa balancear três pontos importantes, como se fosse, vai três bolas que você precisa manter no ar ou três pés aí de um banco, né? Você precisa balancear o entretenimento daquela categoria e isso significa o quê? Quão competitivos são os carros, para você gerar disputa de campeonato, se você tem uma pessoa que sempre ganha, não faz sentido nenhum. Você precisa balancear em segundo os custos da categoria, então se começa a ficar muito caro se o entretenimento é baixo, não fecha a conta para um patrocinador, o patrocinador não vai pagar 10 milhões por um lado de um carro, porque não tem entretenimento. E o terceiro ponto mais importante é o Research and Development, é pesquisa e desenvolvimento para as montadoras. Se você sobe muito a pesquisa e desenvolvimento, sobe muito o preço, o entretenimento cai. Então esse balanço fino entre esses três pontos principais, eles precisam fazer sentido em qualquer categoria do automobilismo mundial, seja Stock Car, seja a Fórmula E, seja a Fórmula 1. Dito isso, a Fórmula 1 perdeu a capacidade de fazer um R&D por preço, por custo adequado. Para você fazer um motor de Fórmula 1, custa um bilhão de dólares. E hoje as montadoras já estão numa situação difícil, porque elas estão com um programa de eletrificação das suas tecnologias. Então quem que vai investir hoje um bilhão de dólares para desenvolver um motor que não vai ser usado no futuro em carro comercial? Então, as regras da Fórmula 1 foram se adaptando nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, as décadas, conforme as coisas foram passando, mas ela é uma empresa muito grande que precisa fazer um downsizing, é muito mais difícil do que a gente na Fórmula E, que começou do zero e escreveu as regras ali, muito mais, digamos atuais, mas muito mais fáceis porque começou do zero como uma startup, do que diminuir algo daquele tamanho. Então, ou a Fórmula 1 acha regras mais inteligentes para manter a competitividade, manter o entretenimento e atrair as montadoras, ou simplesmente esquecer a parte de desenvolvimento de produtos comerciais e focar em outras tecnologias, materiais inteligentes, materiais extremos, outros tipos de desenvolvimento de tecnologia, e começa a padronizar uma série de coisas para diminuir o custo, se não... Ah, e também outra coisa importante, desconectar investimento com performance. Esse é um exercício que a gente faz na Fórmula E o tempo todo, tanto que na Fórmula E você pode até falar, pô, mas como é que uma equipe como a Tetita anda na frente de uma equipe como a Porsche? Bom, porque a gente desconectou na Fórmula E custo, gasto com performance. Na Fórmula E a gente limitou o número de pessoas, a gente limitou onde pode ser feito o desenvolvimento, então você precisa ser mais inteligente, não é só comprar um túnel de vento maior, não é só chamar mais gente para trabalhar, para ter mais performance. Se você descorrelacionar esses dois pontos de investimento e performance, você abaixa o custo, porque o que acontece? Uma equipe que está gastando 60, 70 milhões, começa a vencer provas de uma equipe que está gastando 400. Daí a equipe que está gastando 400, fala, ué, mas eu posso gastar menos e também vencer corridas? E aí começa uma espiral positiva para diminuição de custos, que não é a situação da Fórmula 1. Então um cap, um cost control não funciona, não funciona no nível governamental, não funciona do nível de Fórmula 1 e não vai funcionar esse exercício da Fórmula 1. E é muito ruim nesse momento, porque a gente está passando por uma crise. A Fórmula 1 já estava numa certa crise, o coronavírus veio e atrapalhou ainda mais o mundo de motorsport, numa categoria que já estava com poucas montadoras e com custo muito alto. Então assim, vai ser muito complicado essa volta, essa dinâmica e eu acho que as atitudes que estão tendo lá são erradas no sentido de fazer o campeonato.